Apoio Cultural, Open Stage Music Store, Estúdio Léo Zamper, um espaço que vai além de um salão de beleza. Olá, salve, salve. Começando o radar dessa segunda-feira, nós seguimos ao vivo até as seis e meia pelo Sinal Digital da TVE e também pela web no site tve.com.br. Um salve também para quem está assistindo a nossa reexibição que roda a partir da uma e meia da manhã ou no nosso canal do YouTube, que aí tu pode assistir a qualquer momento. Indiferente da forma ou dispositivo que tu está assistindo, o que tu curte hoje por aqui é um bate-papo com o pessoal do Contos Urbanos, projeto que divulga artistas autorais aqui da cena rio-grandense. Tem também a agenda com os eventos que acontecem pelo estado durante essa semana e fazendo som ao vivo no nosso palco, a banda Afroentes. Então, bora de som, pessoal. Os carnavais de hoje nos revertem a flores ancestrais que noverem tempo vivo de mentiras e canabiais Silêncio não esconde a bronca com os dias atuais, silêncio não esconde a bronca com os dias atuais. Como os dias sempre Quais são séculos Demais, demais Porém, em cada madrugada Existe a esperança Serena a criança Que na ginga e na dança Nos mostra o caminho De um novo amanhecer Na próxima alvorada A vida brota de novo com raiz Na próxima alvorada A vida brota de novo com raiz Que é fonte, que é noite De um movimento negro que não cessa Vem o navio, os engenhos Ou favelas Cruzes e satélites Novas invenções Velhas, ilusões, prostituição Soam os tambores Dançam as mãos Os alentos de vida Livram as cadeiras Movem seus pés Ritmo do chão Do chão Do chão Usam as ideias Brotam das mãos Palavras Com cores Pulsam a liberdade Vou o coração Asas do lua Em cada madrugada Existe a esperança Serena a criança Que na joga e na dança Nos mostra o caminho De um novo amanhecer Na próxima alvorada A vida brota de novo com raiz Na próxima alvorada A vida brota de novo com raiz Cuerva Cuerva Com raiz Cuerva 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 A galera do Afroentes fazendo um som ao vivo aqui no Radar. Daqui a pouco a gente conversa sobre o lançamento do EP que acontece essa semana. Bom, olha só, já está disponível na web os primeiros vídeos do projeto Contos Urbanos. A ideia é mostrar diversos artistas autorais e de várias regiões aqui do Rio Grande do Sul. Começando por Vacaria, que é o espaço onde a rapaziada ocupa. O Rafael e o Rodrigo são idealizadores do projeto e fizeram essa viagem até Porto Alegre para falar um pouco para nós como começou essa função toda, Gris. Pode ser. Começou, na verdade, o projeto inicialmente era uma banda. Só que a gente viu, é difícil ter uma banda e ter visibilidade para o teu projeto. Então, só a música, às vezes, ela é insustentável. Tu precisa ter um contato com o público. E pensando nisso, a gente começou a criar um espaço onde a gente podia fazer uns vídeos para essas músicas. E começou a render. A gente foi gravando vídeos, tocando com o Lelê, esse tipo de coisa. E, pá, rolou uma repercussão. Então, a gente pensou, vamos fazer isso para outras pessoas também. Vamos transformar essa banda num projeto cultural, na verdade. Não, até tem uma coisa engraçada que, tipo, o cara disse que, ah, surgiu por acidente, mas teve, realmente surgiu com um acidente, que a gente estava realmente gravando para nós os vídeos. E a gente conhecia um contato, um amigo nosso, que era o Alindo Maciel, que era um compositor e também queria participar desse quadro cover conosco. Que ele até iria gravar uma música com o Rodrigo. Só que acabou que o Rodrigo se atrasou. E a gente, vamos gravar uma música tua, então, para a gente não perder todo esse trabalho. E acabou que a gente se surpreendeu com a qualidade da música autoral que tem hoje. A música dele foi a mais vista, a que o pessoal mais repercutiu positivamente. A gente pensou, não, por que a gente não, então, tenta trabalhar essa parte cultural, essa parte do pessoal independente, mostrar essa dificuldade que eles têm hoje e tentar ser esse meio termo, esse meio de caminho. Assim surgiu essa proposta. Pô, e aí isso tem rendido bastante nesse sentido, que para os próprios artistas que trabalham com vocês, dizem, pô, eu não teria condições de fazer um vídeo desse formato e com essa qualidade. E qual é esse formato? Você fala umas entrevistas para apresentar esse artista e depois apresenta a música. Como é que funciona a parada aí? Ah, sim. Então, dentro desse projeto, a gente criou um quadro que se chamava Cantos da Cidade. Que nesse quadro, a gente, além de divulgar o artista autoral, a gente quer divulgar também pontos turísticos, locais públicos das cidades. Para trabalhar um pouco aquela ocupação social, mostrar que a música não é um bem privado, que você não tem que entrar numa casa noturna, numa festa, num pub, para você assistir um músico. Ele está aí, na sua cidade, um músico de qualidade, e você vai ver ele na sua praça, na frente da sua igreja, em lugares assim que o público transita. A gente quer mostrar também essa parte, a reação do público. É como se fosse uma música ao vivo gravada, não é bem um clipe. É, exatamente. É uma música sem lugar público, porque não é todo mundo que tem uma renda para consumir cultura. Então, a gente tem que ter essa cabeça de colocar a cultura na via pública, para a cidade, para qualquer pessoa poder consumir ela. Gera o evento e do evento gera o vídeo também. Isso é massa. Vocês começaram em Vacaria, que é onde vocês moram. E a ideia é continuar mapeando o Rio Grande do Sul. Como é que está funcionando isso? Exatamente. A gente tinha essa... Vacaria, a gente abraçou muito bem o nosso projeto, assim, na verdade, para a gente iniciar o piloto sem ter um projeto já pronto, anterior, com essa proporção. Foi um abraço de todos muito interessante, assim. A gente tem apoio da privada, da prefeitura municipal, dos músicos. Então, a gente gravou, que nem tu dizia, desculpa, me estendi. A gente, sim, está visando o Farroupilha agora, que é a próxima cidade que a gente quer gravar esse projeto. A gente até aceita sugestões de músicos de Farroupilha que tenham interesse em participar do projeto, né? Um ponto forte do projeto é que a gente nunca quer cobrar do artista, esse trabalho. Então, o artista, ele ganha esse presente, no caso, né? Que é esse material. E a gente trabalha a iniciativa privada para tentar custar esse evento e divulgar tanto o artista, produzir e divulgar, né? Porque a gente faz o trabalho, faz a produção e divulga esse material. Então, a gente busca a Farroupilha agora. E, a princípio, a gente está agora pesquisando próximas cidades, né? Aceitamos sugestões também. Eu acredito, sim, né? Essas sugestões podem ser feitas ali pelo Facebook, ali, facebook.com barra contos urbanos 2015. Ali também tem um link para o canal no YouTube, Contos Urbanos, onde tu pode acessar e assistir os vídeos que já estão por lá e trocar uma ideia com essa rapaziada. Gurizada, parabéns pelo projeto de vocês aí. Valeu. Boa viagem de volta. Valeu, voltando lá para a terra da maçã, né? Certo, Gurizada. Bom, e agora a gente confere a nossa agenda com os eventos que acontecem nesse mês, se não, semana e até quinta-feira. Confere aí. Bom, e agora a gente confere a nossa agenda com os eventos que acontecem nesse mês, mas o mar aqui agita a beleza dessa ilha meu próprio Nene lá da Barra da Lua. E na grandeza que contento a cabeça contagiando de alegria o pessoal e se achando... No empera do vaso foi lágrima de preto, vaso reto, homo esqueleto, dioso dialeto, batiza afeto, vida de inseto, imundo, liderização. No empera do vaso foi lágrima de preto, em cada madrugada existe a esperança e se achando... Conceição do Arroio, que fui eu aqui Que fui eu neste litoral, distância canávia Mas que fui eu lado de cada zonda Que é reino e bom Cê tem que passar a nado para o outro lado Conceição do Arroio, que fui eu aqui Que fui eu neste litoral, distância canávia Mas que fui eu lado de cada zonda Que é reino e bom Cê tem que passar a nado para o outro lado Amar o alto, eu não sou nega De cabeça baixa, o capão da negrada Sou teu cego e mais duro pra machado Vejo Lágua Negra, do escravo e porcado Arroio de Rosório, boboca, ponte Lugar quilombo, sou quilombola Sigo livre, estrada fora Que ninguém me pendura pela gola E ninguém me pendura pela gola E ninguém me pendura Conceição do Arroio, que fui eu aqui Que fui eu lá no litoral Que fui eu lá no litoral Mas quem fui eu lado de cada zonda Que é reino e bom Cê tem que passar a nado para o outro lado Conceição do Arroio, que fui eu aqui Mas quem fui eu lá no litoral Mas quem fui eu lado de cada zonda Que é reino e bom Cê tem que passar a nado para o outro lado Morro alto, eu não sou negra De cabeça a paixão, cabrão da negrada Sou teu cego e mais duro pra machado Vejo Lágua Negra, do escravo e porcado Arroio de Rosório, boboca, ponte Lugar quilombo, sou quilombola Sigo livre, estrada fora E ninguém me pendura pela gola E ninguém me pendura pela gola E ninguém me pendura Afroentes fazendo um som aqui no radar E mostrando as músicas do seu EP de lançamento Lançando o disco, o primeiro disco de estreia da rapaziada Fazendo um show nesta quarta-feira Essa mistura de vivência das músicas Essas tradições gaúchas, negras gaúchas E não só vivência, mas também uma pesquisa grande, né Nina? É, não, é uma história que a gente tem Produzindo músicas, incorporando aquilo que a gente acha de importante Como o Supapo, por exemplo, que a gente trouxe aqui E como as nossas tradições mesmo, né? Que são tão invisibilizadas assim Dentro da cultura que dita gaúcha, né? A gente fica, sai do estado E as pessoas desconhecem, inclusive, que há negros no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe disso E isso é uma coisa que ainda existe no Brasil E que a gente tá querendo dizer que, além de assistir, a gente produz e produziu muita coisa do que hoje é a cultura gaúcha Bom, e segue produzindo até nessa questão das misturas, né? Desses ritmos super contemporâneos que estão aí, tipo, umas coisas tipo samba rock, umas coisas mais contemporâneas que estão misturadas no som de vocês também Então, não dá pra dizer que é só a pesquisa, né? Como eu disse, também tem a questão da vivência Esses ritmos que estão aí, tipo, são tocados até hoje Do samba, soma de roda, soma de raiz É que faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história A história do carnaval, a história do batuque, a história do samba rock, né? A gente já passou assim há algum tempo Então, a gente já curtiu muito o Bedeu, né? A gente já curtiu muito o Bedeu Temos a Delma que compôs pra gente Algumas coisas Então, o artista faz isso, né? Ele se joga pra dentro da sua produção E é o que a gente faz aqui A gente lida muito Agora, a gente acabou de dizer frases, né? Um poema do Oliveira, um querido, né? Que a gente conseguiu conviver com ele pessoalmente E musicar a partir dessa mistura Que é o supapo, que é uma batida, né? Enfim, a gente vai criando, achando os caminhos, né? E também muito orientado, muito inspirado Naquilo que a gente acredita Que é a nossa ancestralidade, né? A nossa orixalidade também Isso a gente joga mesmo pra dentro desse caldeirão Com tranquilidade Bom, e o show nessa quinta-feira? Celebração também, né? Porque o disco tá aí No show da quarta-feira, mais precisamente No dia 6 de 7 7 de 6 7 de 6 Não sei como foi, mas enfim Então Tá aí, né? É um filho A gente festejou como se tivesse nascido, né? Enfim, a gente tivesse parido ele A gente veio aqui na TVE O ano passado Dizendo que a gente tinha entrado no edital E aí a gente conseguiu gravar E é muito difícil A gente sabe que Tem muita gente que tem muita dificuldade Então a gente precisa dizer, né? Que a gente gravou no estúdio público Geraldo Flack, enfim E que a gente consegue nesse CD Assim, registrar um pouco Daquilo que a gente pensa Que é o nosso trabalho E tá aí Vai estar lá no dia do show Lá no foyer, né? Pra venda E a gente depois Vai dar andamento pra ele Vai fazer clipe Vai botar ele disponível na internet Porque a gente sabe A gente é do tempo do vinil, né? Mas aí a gente precisa Desse material físico mesmo Da concretização dessa história Pra dar continuidade Pra nós é simbólico pra caramba E tá aí Tá aí o nosso filhote E eu espero que ele Nos encaminhe assim Pra um caminho de prosperidade Certo, galera Valeu muito a presença de vocês Bom, lembrando então Que o show acontece O lançamento nessa quarta-feira 21 horas No Teatro Renascença Aqui em Porto Alegre Também o facebook.com Barra Afroentes Também pode ter mais informações Da banda E adquirir o CD E é com mais Afroentes Com mais Supapo Ressoando Tem Supapo nessa música também? Agora não tem Agora não tem Mas é com mais Afroentes Que a gente encerra O radar de hoje A gente volta ao vivo amanhã A partir das 6 horas da tarde Valeu, galera Bora Curta a nossa página lá no facebook Afroentes Quantas vezes nascerá e renascerá? Quantas vezes nascerá e renascerá? Resistência à vida e coragem Fez deste herói para sempre O que vamos falar agora é verdade O herói não morreu Está presente Quantas batalhas enfrentou E enfrentará E enfrentará E enfrentará Traição, golpes, navios, desrespeito Desumano era o tratamento Desalmado, ninho era tomado Por quem dizia acreditar no supremo Quantas terras semeou e semeará Quantas terras semeou e semeará O trabalho sempre foi o seu destino Mesmo que todos chamassem de vadio Até hoje falam, falam Falam a mesma bobagem Mas o herói O herói está por todas as cidades Quantas belezas produziu E produzirá Quantas belezas produziu E produzirá Hoje eu estou aqui Na resistência Justificando o porquê da minha existência Se hoje canto, canto, danço Falo, toco e avanço É por eu sou a sua descendência Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.